Na noite de segunda-feira, a Polícia Militar de Cacol recebeu informação de que um homem comandado de prisão em aberto estava caminhando pela Avenida Porto Velho através das informações. Os policiais foram verificar e se depararam com o suspeito nas proximidades da Avenida Castelo Branco. Com isso, o infrator foi encaminhado à delegacia. Em uma revista na residência do suspeito, foi localizado um outro homem e algumas porções de drogas, que também foram apreendidas. Nós recebemos a informação que um rapaz de nome Mateus estaria com um mandado de prisão preventiva em seu desfavor e que ele poderia estar próximo à Avenida Porto Velho. E durante o patrulhamento ele foi avistado em frente a um prédio na Avenida Porto Velho com marginal. E ele foi abordado e foi avistado que no apartamento dele tinha outro elemento. E durante a busca no apartamento foi localizado um pouco de cocaína e maconha. No apartamento dele estava um outro rapaz, afirmou que estava lá apenas para visitar um amigo, porém, provavelmente ele estava lá para consumir entorpecente. Agora nós apresentamos os dois aqui e eles vão ficar à disposição da justiça. Eles vão negar, mas a droga não foi voando lá, não apareceu. Provavelmente eles estavam lá para consumir. O Mateus já está respondendo por tráfico de droga e associação ao tráfico. Então, essa droga não chegou lá milagrosamente. Muito provavelmente ou eles estavam vendendo ou iriam consumir essa droga.